Oiê! Eu sou a Kekel do IG DIY com Kekel. Toda semana eu tô por aqui no canal da Libianco te ensinando como você pode transformar a sua casa gastando pouco, com muita criatividade e mão na massa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu transformei uma mesa velha que eu tinha aqui em casa, que tava toda caidinha, coitada. E o resultado ficou muito legal. E eu aproveitei ainda pra dar aquele tapa no visual de todo o ambiente onde ela ia ficar. Então vem comigo assistir o passo a passo dessa transformação, porque tá cheio de ideias que você pode aproveitar aí na sua casa. Como eu falei pra vocês, eu tinha essa mesa velha aqui em casa. E olha a situação das cadeiras, gente. Toda rasgada, toda detonada. Além desse tampo super desatualizado. Tinha mesmo que reformar, né? Então, desmontei tudo e mãos à obra. E como a minha ideia é pintar toda essa ferragem, eu lavei bem direitinho com bastante detergente, uma palha de aço, pra depois poder aplicar uma tinta. Eu escolhi um preto fosco e apliquei com essa pistola aí de pressão. Mas se você não tiver, pode utilizar tinta spray mesmo. E aí eu passei pra reforma dos estofados. Utilizei um corano na cor preta e reaproveitei o estofado original. Só dei uma completada aí com esse enchimento nas partes onde estavam estragadas, naquelas que estavam mais fininhas. E depois foi só encapar tudo, utilizando um grampeador desses de estofamento. E aí é só grampear, é bem fácil. O segredo é só esticar bastante pra poder ficar bem direitinho. Então, eu fiz o mesmo pros quatro assentos. Depois montei novamente as cadeiras, parafusei. E pronto! Etapa concluída. O próximo passo foi dar um jeito naquela parede bege, super sem graça. E aí eu escolhi esse tom de verde aí e fiz essa pintura só em uma parede, uma que já tinha engrafiado. E ficou bem legal. Aproveitei a mesma tinta pra pintar uns banquinhos velhos que eu tinha aqui em casa. Também tive que retocar algumas partes da pintura onde era branco. E comecei a fazer em um dos cantinhos uma pintura em forma de arcos, assim, meio geométrica, pra dar um charme especial. A minha ideia é setorizar alguns cantinhos aí desse espaço, pra poder facilitar na hora de redecorar. Pra fazer esse tipo de pintura, é só utilizar a fita crepe para delimitar todos os espaços, os desenhos que você quer fazer e depois aplicar a tinta. Em geral, a gente aplica primeiro nas bordinhas e depois preenche a parte de dentro. E uma dica legal é utilizar um pouquinho de massa corrida nas bordas antes de começar a pintura, pra evitar que a tinta escorra para dentro da fita crepe e borre o seu desenho. E como plantinhas são essenciais em qualquer transformação, o próximo passo foi dar um tapa nesse cachepô. Ele é de fibra de coco, bem bonito, mas eu resolvi fazer um pingente utilizando cordinha de juta, pra dar um charme adicional. Ele vai ficar pendurado no fundo do cachepô e quando eu colocar a samambaia, que é quem vai dentro dele, vai dar um efeito, assim, super legal. Também vou utilizar esses azulejos, que foram bem baratinhos, em torno de cinco reais cada um, como quadros. E aí, eu só colei eles diretamente na parede, nessa parede aí, onde eu fiz os detalhes geométricos. E colei num outro local também, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. E eu achei que ficou muito legal, simples de fazer e o resultado ficou muito lindo. E olha o pingente embaixo do cachepô, como ficou um charme. Pra decorar aquela outra parede verde grandona, eu resolvi fazer uma guirlanda. E utilizei pra isso, bastidores de costura e corano na cor bege. E aí, foi só prender o corano nos bastidores, bem esticadinho, cortar os excessos. E aí, eu fiz uma espécie de meia lua, que eu vou colocar ali na parte inferior do bastidor. E vou fazer todo o acabamento utilizando tachinhas. Eu fui colando ali ao redor, até formar uma espécie de bolsa. E olha só que legal. Depois é só decorar com flores e você tem aí um arranjo muito lindo e bem fácil de fazer. Também resolvi aproveitar esse pedaço de madeira aí, que era tipo um negócio de colocar a panela da minha mãe, ela me deu. E aí, eu pintei tudo de branco. Pintei só a parte de cima mesmo, sabe? O fundo eu nem pintei, porque não ia aparecer. Depois de tudo pintadinho, eu peguei umas pernas de ferro, dessas que a gente compra pela internet, e parafusei. E com isso, eu tenho um aparador muito lindo pra decorar ali a minha varanda. E pra dar um acabamento ainda assim, mais especial, eu colei um tecido de juta naquela parte rebaixada. E eu achei que o resultado ficou incrível. E aí, gente, eu resolvi envelopar o tampo da mesa também com a juta. Eu sei que não é uma solução definitiva. Na verdade, eu só colei com fita adesiva. Mas até eu poder mudar pra um tampo do jeito que eu quero, super resolveu. E dá pra eu tirar e colocar na hora que eu quiser. Agora, olha só o detalhe dessa luminária. Eu utilizei uma peneira lá no teto como acabamento. E o DIY dessa luminária tem no meu canal. Eu já havia feito antes e achei que ela ficou muito linda desse jeito aí, nesse lugar. E o que era assim? Ficou assim. Olha só que transformação, gente. A minha varanda sem graça agora ficou cheia de vida. E cheia de objetos todos feitos com do it yourself. Essa é a parte legal da história. Tudo que vocês estão vendo aí, cada cachepô, cada banquinho, cada peça decorativa, salvo aí pouquíssimas exceções, tudo foi feito por mim. E você também pode fazer o mesmo. Com força de vontade e muita mão na massa, você pode transformar a sua casa com peças exclusivas, feitas por você. E para se inspirar, assim como aprender a fazer, é só ficar ligadinho aqui no canal da Le Bianco. Afinal, quem não quer uma casa linda? Gastando pouquinho. Gente, eu amei o resultado dessa transformação. Na verdade, ficou muito melhor do que eu imaginava que ia ficar. E olha, vocês viram quantas ideias legais? Viram que às vezes uma pintura, uma plantinha assim, estrategicamente posicionada, uma reforma que você faz num móvel antigo, num móvel velho, que muitas vezes as pessoas até descartam, você consegue trazer tanto valor para o ambiente. Vocês viram como ficou lindo? Então eu espero que eu tenha conseguido inspirar vocês a fazer transformações aí num cantinho da sua casa que está precisando daquele ar. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não está seguindo aqui o canal da Le Bianco, segue o canal, ativa as notificações, porque toda semana eu estou por aqui com uma ideia nova. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho